Boa noite a todos. Senhor presidente, companheiros vereadores que compõem esta mesa, a mesa diretora da Câmara, minha saudação. Aos demais companheiros, eu queria saudar com a alegria e o encorajamento e a felicidade de estar aqui no dia de hoje para compartilhar o aniversário do companheiro Dunga. Meus parabéns, minha saudação. É muito bom e eu acho que este é o maior patrimônio do ser humano, é exatamente a vida, depois dela o caráter. Meus parabéns, Dunga, e é através de você que eu saúdo a todas as duas bancadas que aqui se encontram. Quero saudar também a imprensa aqui presente e, de forma especial, aos que estão transmitindo as nossas sessões. Portal CZN, FM Cidade e Diário do Sertão. Parabéns por essa oportunidade que está sendo dada às pessoas que em casa possam acompanhar as nossas falas. Quero saudar, de forma carinhosa, ao ex-vereador e eterno vereador, Severino Dantas, que se encontra aqui ao nosso lado. E eu quero fazer uma saudação especial. Ao tempo que eu saúdo também o ex-vereador Dimas, que também se encontra aqui. E eu acho que todos os ex-vereadores que por aqui passam merecem os nossos aplausos. Porque, de uma forma ou de outra, deu um contributo a esta cidade. Estou de volta. Estou de volta para uma casa que me agrega e me acolhe há 27 anos, meu querido amigo, professor, companheiro Francisco Ferreira, presidente do PT. Fico amigo porque nós temos uma relação de amizade indiferente de posições políticas. Porque é dessa forma que eu sempre me comportei. Eu acho que as questões políticas partidárias devam ter uma conotação. Mas nós moramos numa cidade onde conhecemos todos e devemos respeitar a todos e devemos compartilhar com todos. E é por isso que eu estou feliz, porque voltei para compartilhar a vida dos meus conterrâneos e para estar bem próximo da minha família. Gostaria de, neste momento, me reportar às falas, aos incidentes, aos comportamentos ou às falas que estão colocando na minha boca ao longo de uma semana. Eu nunca pensei na minha vida que um comentário de Facebook transformasse num momento tão espetacular na Paraíba. Eu gostaria de dizer a todos, a imprensa que aqui transmite, a que vai copiar o que nós estamos dizendo, que coloque, que diga o que eu estou dizendo aqui agora. Vereador Heriberto, vereador Dunga, vereador Neto Humberto Marco do Riastro Meio, Juscinério. A quem Juscinério? Em especial, eu queria dizer a forma como nós trocamos as nossas boas-vindas. Eu gostaria de dizer que nós não rompemos politicamente com o governador do Estado e nem com a gestão, Marcos do Riastro Meio, porque é um projeto que eu ajudei a construir. E é um projeto que eu participei lado a lado com o governador e posso dar o testemunho, meu caro Alisson, que é um grande governador. A Paraíba hoje está muito bem servida. É um homem corajoso, trabalhador, digno e devotado para as coisas de Cajazeiras. É uma pena que pessoas inconformadas, ao longo desses dez meses, teve sempre a preocupação de encaminhar para o governador mensagens ao meu respeito. É uma pena. Não me sacrificaram, porque me deram o presente de voltar para a minha casa, de voltar com dignidade, de voltar de mãos limpas e de compromisso cumprido. Estou dizendo isso, Kleber Lima, porque há dez dias atrás e eu abro as portas e dou os telefones da assessoria da Casa Civil. Quando nós fizemos a última reunião do mês, Neguinho do Mondrian, me permita chamá-lo assim, porque é assim que você é conhecido. Eu fazia o último encontro e dizia, eu preciso voltar. Eu quero voltar para a minha terra. e nós, imediatamente, fizemos uma reunião com o doutor Carlos Antônio, por quem eu tenho orgulho especial de ter me indicado para estar lá na Casa Civil. Eu tenho orgulho, porque também, isso era comentário feito assim, ela foi indicada, oh meu Deus, é um orgulho, é uma honra ser indicado para qualquer cargo. eu acho que não tem, não menospreza, não diminui em nada uma indicação, uma indicação que para o meu entendimento seria de um grupo, um grupo que eu participo, que eu continuo e que eu respeito todas as opiniões, senhor presidente. Então, eu fiz esta reunião e disse, Carlos Antônio, eu quero voltar. Eu quero, eu só fico aqui, este ano, eu quero voltar agora. E nós fizemos um acordo, eu voltaria no final de dezembro e por isso nós marcamos, inclusive, data. A data que eu faria a confraternização da casa, que seria dia 15 de dezembro. E nós tínhamos pensado no nome, no nome de Cajazeiras e o que foi que nós fizemos, eu e Carlos Antônio. nós vamos levar esse nome, vamos discutir com a classe política e isso estava bem amarradinho, a gente dizendo como a gente se encontra e quantas reuniões não foram feitas ao longo da vida pública na minha casa. Nós vamos fazer essa reunião e já vamos começar a trabalhar esse nome. e aí, de repente, pegaram de forma, eu nem sei por que, pegaram um comentário e era bom que todo mundo pudesse fazer a interpretação do comentário. Ele, individualmente, como o seu Alisson, como o de Carlos Antônio, como o seu Valderi, não ofenderia a ninguém, porque nós apenas desejamos que um cidadão desse um passo à frente e nem um momento nós estávamos fazendo apologia política e nem um momento nós estávamos falando com o vice-prefeito, mas com o homem, com o cidadão, eu, pelo menos, foi assim. E acredito que você, Alisson, que você, Valderi, tenha ido pelo mesmo caminho de desejar a um cidadão cajazeirense que ele pudesse seguir em frente. Eu tenho um exemplo, graças a Deus, que esse cidadão está aqui na casa hoje, é o vereador Severino Dantas. Eu acho que foi a pessoa com quem mais se discutiu aqui dentro desta casa. Depois de Edmilson Feitosa de Saudosa Memória, que nós chegamos até a nos empurrar aqui, eu e Severino Dantas. E Edmilson, Severino Dantas não, porque o próprio Ricardo Coutinho veio a Cajazeiras ficar lado a lado de Severino Dantas para me punir. No momento em que nós estávamos brigando. Talvez os vereadores novos não tenham conhecimento disso. Os nossos novos aqui na casa. não tenham conhecimento que Ricardo Coutinho, enquanto vereador do PT, veio para a Câmara Municipal fazer um ato contra a mim, a favor de Severino Dantas. E isso não impediu de nós abrirmos as nossas portas, de nós recebermos o nosso querido governador, porque eu tenho uma gratidão muito grande. Viu, neguinho? Porque conseguiram, através deste bendito comentário, fazer com que ele se irritasse. E eu digo a vocês, sabe por que eu não tenho raiva de Ricardo? Porque das outras vezes, mandavam as mensagens. Ele me chamava, viu, Rigonaldo, meu ex-aluno, ele me chamava e dizia, olha, que mandaram. Retrato, perto de pessoa, porque não tinha votado nele. e o governador, peraí, eu moro em Cajazeiro, tá bom. Mas, desta feita, o governador tem razão. Primeiro, botaram na imprensa, primeiro, divulgaram para irritá-lo. E ele, como autoridade, ele se postou muito bem. Mas, bem assim, ele ainda pediu para que eu, ou ele mandou, que eu me redimisse. Eu não tinha de que me redimir, meus companheiros vereadores, porque eu não pequei, porque eu não fui contra e nem serei contra a gestão Ricardo Coutinho, porque eu seria injusta, porque eu seria indigna, porque eu seria covarde, e covarde eu não sou. Eu seria irresponsável, porque eu estaria, eu sou ainda, mesmo aposentada, mas eu tenho formação de professor, e eu sei da interpretação do texto e, principalmente, o que eu escrevi. Então, por isso, eu não tenho nenhuma mágoa, eu tenho só gratidão. Conseguiram que eu viesse antes do tempo, mas não vão conseguir tirar do meu currículo que eu estive secretária do Estado. quem vai conseguir tirar? Ninguém. Só se Deus vier pegar o livro da história da Paraíba e rasgar. Não pedi para estar secretária, nem do desenvolvimento humano, quando estive aqui, e que mudeste a parte, dei conta do recado. Não pedi para estar secretária de governo, não pedi. Estava na praia quando me chamaram. E aí, isso não passado aqui, já se questionava porque eu gostava da praia. Graças a Deus, Nilcim, muito obrigado, porque eu estou vindo e já volto para lá. Então, eu queria dizer aos senhores e às senhoras que esta é a última vez que eu falo deste episódio, porque eu vou viver outro ciclo, um ciclo muito melhor, que é estar alegre e feliz com minha família. Nada melhor do que ouvir do meu neto, Reinaldo, filho, quando ele disse assim, vó, é verdade que você vem embora e vai morar com a gente de novo? É verdade que eu vou ficar esse final de semana na sua casa rodando bicicleta? Isso aqui não tem preço, não. E isso aqui ninguém tira. De jeito nenhum. Ninguém vai tirar de mim este direito. Agora, encerro aqui, repito, sou grata, sou aliada, sou amiga, do razão à forma como o governador agiu, porque foi a forma como a ele chegou. Talvez se tivesse chegado da mesma forma que chegava anteriormente, não tivesse chegado a isso. Mas foi muito bom, porque ele deu a oportunidade uma, duas vezes durante este episódio para que eu trocasse o que eu tinha postado. mas, minha gente, melhor estar aqui com a cara limpa, com as mãos limpas, do que voltar atrás a uma coisa que eu não tinha feito por maldade. Vou torcer, vou desejar que a gestão de Ricardo continue do mesmo jeito que está, porque eu acompanhei, porque eu vi. E nem um momento, Jucinério, usei da cadeira para fazer fuxico ou para me completar. Em nenhum momento, deixei Cajazeiras muito à parte. Você sabe disso, Alisson, você sabe disso, que eu deixei Cajazeiras muito bem à parte, porque eu não queria transformar a nossa cidade em problemas políticos, porque Cajazeiras é uma cidade grande, uma cidade que está precisando que esta Câmara possa ecoar os seus problemas que são enormes. E adianto em Galego, eu vou fazer coro com você, é preciso que a impunidade se acabe, é preciso que nós briguemos aqui por programas sociais para que crianças, adolescentes, não sejam mortos e que fiquem na impunidade. Nós precisamos tirar as crianças que estão nas ruas para que elas não sejam molestradas. Nós precisamos trabalhar por Cajazeiras para trazer recursos para recapiar o nosso asfalto que está estragado. Nós precisamos nos unir para ir buscar água para o nosso povo, e não só para o nosso povo, mas para o nosso rebanho que está se acabando. E é com essa altivez, e é de forma autêntica que eu vim para cá, voltei somente para cá, não vim para brigar, não vim para apontar, porque este dedo aqui jamais vai apontar ninguém. Não sou preconceituosa e nem tão pouco invejosa, porque de onde eu vim, para onde eu estou, Deus já me deu demais, Deus já me deu demais, Ele me deu até oportunidade de conviver com o filho e devolver, e Ele me deu a coragem de estar aqui, lado a lado que eu tenho certeza que João está do meu lado, o Deus que me deu tudo, Ele não vai me tirar mais nada, vai me tirar vida, mas isso é normal, ninguém nasceu para semente, todos nós nascemos para ser devolvidos um dia, e eu estou aqui, muito feliz, muito agradecida, inclusive, Senhor, vereador Marcos Barro, líder da prefeita, estamos aqui, e hoje líder do Democratas, partido esse de que me orgulho, me orgulho porque, duvido que neste país, e são poucos, que se mantenham partido ao longo de 30 anos, me filiei na fundação deste partido, tenho orgulho dele, sou de ter, e eu acho que talvez isso também tenha sido ruim, de ter participado de todos os cargos do partido, no município e no estado, por último, estamos como vice-presidente estadual, mas já fomos presidente mulher, mas já fomos de todas as comissões estaduais, somos presidente municipal, o que me dá a liberdade, a liberdade de ser ou não candidata, agora, eu gostaria também que ficasse escrito aqui nos anais desta casa, na ata desta casa, senhor secretário, que eu nunca, e aí eu vou usar a palavra nunca, que ela é muito forte, nunca pleiteei e nem pleiteio serviço de ninguém, essas especulações vêm desde os anos de Epitácio Leito Rulim, o vereador Nilson Lopes, que é um dos mais velhos desta casa em termos de mandato, sabe disso, o vereador Kleber Lima, lá na história, que a gente possa remontar, sabe que essas especulações sempre aconteceram e sempre que foi indicada na casa de Epitácio, na casa de A, de B, e eu nunca pleiteei e nem quero, e nem quero, vou repetir, serviço e prefeito de ninguém, de ninguém, pelo amor de Deus, apaguem isso, eu peço, por favor, apaguem isso das mentes dos senhores, agora, fica estabelecido aqui a minha vontade, se Deus me permitir, me der vida e saúde, vida e saúde, estarei candidata a vereadora, até a semana passada, nós em casa tínhamos um projeto, que eu não deveria estar candidata, que eu deveria procurar um vereador, ou um companheiro, um amigo, para que a gente pudesse orientar amigos nossos que pudessem votar, mas agora é uma questão de decisão minha, se eu estiver viva, com saúde, voltarei de casa em casa para pedir o voto, não só para mim, mas para a prefeita Denise Albuquerque, a pessoa de quem eu gosto, que sou amiga pessoal, de mulher para mulher, sou amiga de Denise, vou de porta em porta buscar, pedir, apelar e trabalhar pela candidatura de Denise. E digo mais, levem, botem, podem divulgar, sou aliada do governador Ricardo Coutinho, meu partido Democratas foi responsável direto para que Ricardo voltasse, foi o único partido que não fugiu, que não se negou a candidatura de Ricardo Coutinho. Portanto, tenham certeza, Cajazeiras, através dos órgãos de imprensa que se encontram aqui, minha voz não vai se calar, nós temos um ano e dois meses de mandato, eu voltaria para esta casa no ano que vem, mas Deus quis que eu viesse agora, eu sou uma mulher de fé, de muita fé, e como é bem colocado na Bíblia, nenhuma folha cai sem a permissão de Cristo, talvez ele tenha me dado um livramento, obrigado ao meu Deus por eu estar aqui firme, forte, consciente e sem terem vergonhado a Câmara Municipal de quem eu faço parte. Não fiz vergonha, não fiz vergonha, voltei, mas eu duvido que não maculei o nome da Câmara que eu represento, porque eu estava lá, não era só a professora Lear Silva, mas estava lá a vereadora, colega de vocês, então estou feliz, estou livre, estou solta, estou em casa, estou com minha família, estou com meus amigos, amigos esses, que a partir de amanhã eu vou compartilhar todos os dias e noites, conversando e formulando, porque os factoides em relação a mim, a partir de hoje, terá alto preço. Muito obrigado, boa tarde, obrigado aos companheiros por me receber tão bem.